Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kanda e o vídeo de hoje é um especial de Halloween aqui pro canal. Então eu pensei em trazer uma coisa mais diferenciada, então eu pensei em uma creepypasta. Caso você não saiba o que é uma creepypasta, é uma história macabra sobre alguma determinada obra. Então eu fiquei pensando, pensando em alguma obra que tenha alguma temática parecida com Halloween. Então eu cheguei a uma que particularmente eu gosto muito, que é The Greyman. Sim, eu sei que agora você ficou, nossa ele só fala de The Greyman, mas foi um anime que mexeu muito comigo, um anime muito importante pra mim e que tem essa temática parecida. Então eu montei aqui uma creepypasta sobre essa obra, beleza? Então se você já gostou do tema, já deixe seu like, então agora sem muita roção, vambora pro vídeo! Durante a minha infância e adolescência, eu era muito fã da série de anime e mangá, The Greyman. Para vocês terem uma noção, eu tinha diversos produtos da obra, como pôsteres, camisas, bonecos e diversas outras coisas. O que é meio irônico de se dizer, até porque eu nunca fui fã de animes e mangás. Essa mídia nunca me interessou, mas The Greyman foi um caso à parte. Porém anos depois da minha adolescência, a vida adulta chegou, e a gente sabe que quando nos tornamos adultos, temos diversas responsabilidades. Então em um final de semana, decidi fazer uma faxina na minha casa, então lembrei da minha coleção de The Greyman. Aí eu pensei, por que não reler? Até porque faz anos que eu não vejo nada dessa obra. Então peguei o primeiro volume e devorei ele rapidinho. Eu não lembrava que o mangá era tão dinâmico nos seus primeiros capítulos. Após finalizar o primeiro volume, decidi dar uma pausa para ir comer alguma coisa, mas quando voltei, vi algo muito estranho. Era o próprio Conde do Milênio, em pessoa, e ele estava na minha frente. Então eu me perguntei, isso só pode ser um sonho, mas ele parecia ser tão real que eu fiquei com um pouco de medo. Até que ele começou a falar comigo, e perguntou se eu queria trazer alguém de volta à vida. Mas como eu não sou idiota, até porque eu conheço muito bem os seus truques, eu rejeitei a oferta. Mas quando eu disse isso, ele começou a falar coisas estranhas, que eu simplesmente não entendia. Até que ele deu uma risada, só que não era uma risada caricata, mas sim uma risada muito medonha. Após isso, eu tentei fugir, mas ele parou e me disse, você não vai a lugar algum. Então ele começou a passar várias imagens de pessoas que eu tenho um apego muito grande. Mostrou uma foto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha namorada, do meu cão, de várias crianças pequenas, inclusive até uma foto minha. Só que eram fotos muito perturbadoras. Então, após ver isso, eu comecei a chorar de tanto desespero. Porém, quando fui ver... Ele havia perfurado o meu corpo com o lero, aquele guarda-chuva com cabeça de abóbora muito irritante. E após isso, eu caí no chão, sem forças para conseguir me levantar. E ele me disse, você é mesmo um tolo, por achar que eu nunca faria nada às pessoas que você ama. Então eu acordei. Tudo isso não passou de um pesadelo. Porém, tomei uma das decisões mais dolorosas da minha vida. Eu queimei todos os meus mangás de D. Gray. Desde então, eu não fui mais a mesma pessoa. Até hoje eu escuto as risadas dele nos meus pesadelos. Eu sou um grande fã da obra. Só sei que esse sonho nunca mais vai sair da minha memória. Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou. Mete o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Para sempre receber quando ver novos vídeos aqui do canal. E gente, vocês gostaram dessa creepypasta aí? Se der sucesso, talvez eu faça mais, sugiram outros animes aí. E eu escolhi D. Grayman, porque D. Grayman tem algumas ligações com o Halloween também, né? É um anime que eu amo de paixão. Bom, então eu acho que é isso. Espero até o próximo vídeo aqui do canal. Bom, e é isso. Tchau, adeus, até o próximo vídeo.